E aí povo do canal do Líndio Itacular, hoje eu vou falar duas coisinhas, tem um negócio da Zilu, a eterna novela Zilu e Zezé, e tem também um negócio do Frank Yaghiara, que eu achei meio engraçado pro Zinal. A Judite não pôde participar hoje, ela teve um probleminha aí, na verdade acho que ela mordeu a própria língua. Ai que saudade da Judite. Que espelho, espelho meu! Existe uma cobra mais linda do que eu! Eu vou falar primeiro do Frank Yaghiara, que agora que apareceu aí o motivo das coleguinhas, que é a Simone e Simaria, terem saído do Frank Yaghiara. Como assim que eles saíram do Frank Yaghiara? Elas faziam parte da banda dele ali, elas eram back in vocal, aquelas moças que ficam atrás cantando. E aí, elas eram menores de idade quando elas começaram, elas tinham 14 anos, 15 anos. E aí o Frank Yaghiara combinou com a mãe delas de, toda vez que acabasse o show, entregar as meninas em casa. Olha, tá entregue! Aí uma vez a Simone tinha arrombado um namoradinho, aí ela virou e avisou, ó, hoje eu não quero motorista, hoje o meu namorado vai me levar pra casa. Ah, o Frank Yaghiara ficou muito bravo. Ela falou, não, desse jeito não, eu combinei com a mãe de vocês, se acontece alguma coisa é responsabilidade minha. E elas ficaram anos trabalhando lá, e nesse dia o Frank Yaghiara falou assim, então tá bom, então você tá fora. Aí a Simaria falou, minha irmã tá fora? Então eu também tô fora. Foi aí que elas saíram fora do Frank e seguiram carreira solo e estão onde estão hoje. As duas que só faltam andar com uma melancia cada uma pendurada no pescoço, que elas adoram aparecer, brincadeira, eu gosto delas. Mas a gente vai mostrar agora o Frank Yaghiara falando aí, explicando como que foi essa história. Ele vai explicar direitinho como é que foi. O universo criou toda aquela movimentação, aquele teatro da vida real, né, para que elas tivessem o momento ali de, eu diria assim, de liberdade, para elas seguirem o caminho próprio e escrevendo a própria história, né. Então hoje, ressignificando toda a história, eu sempre fui, é claro, protetor, pai, todos os cuidados, era combinado. Quando eu ia buscar nos shows e sempre tinha que devolvê-las sobre a responsabilidade da mãe. E quando a mãe não ia, eu não chegava com elas. E naquele dia, a Simone, eu acho que tinha arranjado o namoradinho, tinha namorado, e queria voltar com o namorado. Eu disse, não, primeiro vamos para casa, de lá, só pode ir para onde você quiser. E ela disse, não, aí a gente se estressou. Mas já vinha alguns estresses e eu vinha percebendo que, na verdade, era para a gente tomar uma decisão para elas terem a liberdade de ter a carreira delas, a vida delas, a história delas, né. E aí, só depois que eu fui compreender que aquele estresse que rolou, e de carona ou não de carona, foi apenas para uma mudança de ciclo. É isso aí, Frank. Não dá moleza, não. Combinou com a mãe das meninas, tem que cumprir, né. E aí, depois, uma delas some e desaparece. Imagina se tivesse acontecido uma coisa dessa? Então, tinha que ser assim. Combinado é combinado. Agora eu vou falar da Zilu. É o seguinte, ó. Bens da Zilu serão penhorados para pagar uma dívida, uma dívida milionária de uma empresa dela, que está com uma dívida aí de mais de 4 milhões de reais. É uma empresa de terraplanagem. E essa dívida seria uma dívida referente a escavadeiras e tratores. Sim. Tipo, não pagaram, entendeu? Ficou devendo lá para o povo do trator, para o povo das escavadeiras. Tem que imaginar. Aí, o que acontece? A justiça agora determinou que os bens da Zilu têm que ser penhorados para pagar essa dívida. A parte da Zilu ficou em 2 milhões e 300 mil reais de dívida. A outra parte ficou dos sócios. Aí, o que acontece? Essa briga está na justiça da Zilu contra o Zezé, porque os advogados da Zilu dizem que o Zezé também tem responsabilidade nessa dívida, porque eles alegam que a empresa foi comprada na época que os dois ainda eram casados, antes da separação, do divórcio e da partilha de bens. Só que é o seguinte, o advogado do Zezé nega e diz que nada disso. A empresa foi comprada depois da separação. Então, essa briga vai longe ainda na justiça. Os dois continuam aí em pé de guerra na justiça, apesar de eles terem se separado em 2014. E tem também o seguinte, ó. Em 2019, o divórcio foi em 2014. Aí, em 2019, a Zilu entrou na justiça para pedir a anulação da partilha de bens. Por quê? Ela acusa o Zezé de esconder bens para não ter que dividir com ela. Como se ela vai esconder uma casa, esconder um apartamento, esconder algumas coisas. Diz ela que o Zezé não declarou todos os bens na hora da partilha para poder esconder dela, para dar o dinheiro para ela, para não dividir com ela. E ela diz também que o Zezé simulou uma situação de falência para ocultar a verdadeira fortuna que acumulou em 30 anos de carreira. Obviamente, o Zezé nega, diz que não tem nada disso. E quando aconteceu isso, quando a Zilu entrou na justiça para pedir a anulação da partilha de bens, os filhos deles, os três filhos, ficaram do lado do Zezé. E a Zilu ficou muito chateada com isso. Bom, essa novela não acaba nunca. Enquanto isso, a Zilu está lá, toda plastificada, toda bonitona, né? E é isso. Eles que se entendam, não é verdade? Semana que vem tem mais. Ó, se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilhe, curte aí, tá bom? Pode comentar o que vocês quiserem. E se vocês não gostaram, faça tudo isso também, tá bom? Um beijo!